Dois corredores vão participar de dois eventos em um só dia. Vamos conhecer essa história aí. Cleiton e Bianca são corredores de rua. Estão sempre participando de eventos da modalidade. Em junho, Cleiton ficou em segundo lugar na maratona de 42 km no Rio de Janeiro. Uma maratona maravilhosa, foi uma corrida top demais. Eu me lembro de estar participando da corrida e nem ver o tempo passar. Completei a prova em três horas. Aí chegou no quilômetro 30, ainda senti na posterior da minha coxa esquerda. Poderia fazer em menos tempo, mas como eu senti uma lesão na prova, mas mesmo assim persisti, não desisti e continuei. E agora, na companhia de Bianca, vão participar de dois eventos no mesmo dia. Os dois dizem estar preparados. Sim, com certeza. Nós vamos participar em Francissar, de manhã, e em Monsclar, à tarde. Vai ser duas competições de 7 km. Então, vai ser um trabalho imenso, viu? Porque a primeira competição vai ser intensa, e de tarde já tem outra mais intensa ainda, que é velocidade. Então, tem que ter uma resistência e uma boa velocidade para fazer uma boa prova nas duas competições, que vai ser no mesmo dia. Está preparado? Com certeza, a gente se prepara para isso. Olha, pode esperar que vai ser, vai ser assim, vai ser uma corrida bem intensa. Porque é uma corrida, tipo assim, que todo mundo já estava daquela vontade, assim, de estar lá. Então, tipo assim, muita gente correu atrás, assim, lutou mesmo. Nós mesmos, nós treinamos muito para essa corrida. A expectativa minha e das pessoas que acompanham a gente é muito grande, é muito grande, muito grande. Então, a gente espera dar o nosso melhor lá, dar o nosso máximo, né? Porque quando você treina é de uma forma, mas quando você está ali na competição é totalmente diferente. Muita coisa pode acontecer, mas a gente vai dar o melhor lá. Lá vai ser bom demais. Estão preparados, hein? Boa sorte, Cleito e Bianca!